Depois de tantos anos Amor proibido, como tanta gente tem Eu já tinha alguém, eu já tinha alguém No fundo já esperava, o adeus tinha que haver Somente não contava, senti não poder viver Saiu-me tudo errado, e só quando te perdi É que eu entendi, que depois de ti Depois de ti mais nada, nem sol, nem madrugada Sem ti não há amor, a vida não tem como Depois de ti mais nada, apenas dor na alma Nem paz para me acalmar, mais nada em teu lugar Depois de tanto tempo, só agora dou valor Tu levas sofrimento, mas o meu é bem maior Como fui inocente, foste embora, eu deixei-te ir Porque é que eu não vi, que depois de ti Depois de ti mais nada, nem sol, nem madrugada Sem ti não há amor, sem ti não há amor A vida não tem como Depois de ti mais nada, apenas dor na alma Nem paz para me acalmar Nem paz para me acalmar, mais nada em teu lugar Depois de ti mais nada Nem sol, nem sol, nem sol, nem madrugada Sem ti não há amor A vida não há amor Depois de ti mais nada A vida não há amor A vida não há amor, apenas dor na alma Nem paz para me acalmar, mais nada em teu lugar Depois de ti mais nada em teu lugar Depois de ti Nem paz para me acalmar, mais nada em teu lugar Nem paz para me acalmar, mais nada em teu lugar Nem paz para me acalmar, mais nada em teu lugar Nem paz para me acalmar, mais nada em teu lugar Nem paz para me acalmar, mais nada em teu lugar